Bem vindos de volta mais uma vez dando segmento aqui a nossa apostila do curso de portão eletrônico quem quiser adquirir a apostila no link na descrição lá na hotmart pode estar adquirindo a apostila e tendo esse grande conhecimento sobre portões eletrônicos vamos comentar aqui hoje sobre receptores de portão por que receptor de portão? geralmente hoje em dia todas as centrais aí bem dizer todas elas já vai vir um receptor aí 433 incorporado aí na central geralmente nesse modelinho aqui ó o receptor tá aqui ó viu aqui a gente tem um pente aqui de receptor aqui mas eu posso pôr um receptor separado? pode, pode sim pôr um receptor separado como? pra que pôr um receptor separado? eu aconselho você utilizar aí o receptor separado em casa aí de muitos controles um lugar que tem muitos controles se der um defeito na central eu posso trocar a central e manter o receptor que eu vou ter minhas programações e meus controles programados porque é mais difícil dar defeito no receptor na central é mais fácil dar o defeito mas no receptor aí é bem mais difícil aí em fazenda você tem lá muitos controles programados então pode ter um receptor geralmente eu mesmo gosto de montar o motor e um receptor separado aí pra não ter esse inconveniente caso que queima muito, em fazenda dá muito defeito em placa eu posso trocar a placa e não perder os códigos aí do controle então no mais, o que que a gente tem aqui no primeiro aqui ó receptores de 4 vias por que 4 vias? porque 2 vias aí ó, 2 vias vai dar comando na botoeira 2 vias pra botoeira as outras 2 vias positivo e negativo alimentação do receptor então geralmente muitos receptores já vai vir aqui ó com os bornes aqui já pra você conectar direto aqui a maioria das centrais já vai tá assim você já pluga aqui ó direto aqui na central que já alimenta e já tem a botoeira aqui nos terminais aqui nem todas as centrais vão vir assim algumas centrais vai ser nesses estilos aqui ó algumas centrais vai ser aqui como eu pus aqui ó ligação de receptor nos bornes da central algumas centrais vai ser assim ó desse estilo aqui ó viu ó eu tô ligando o receptor ó direto nos bornes da central utilizando ali a alimentação da própria central aqui ó o que que eu fiz ó eu peguei o negativo pra alimentar o receptor o 12 volts positivo como eu preciso fechar curto no negativo e bote da central então eu não preciso de passar os 4 fios ó eu já venho com o fio aqui lá do bote lá no meu contato o NA normalmente aberto ou comum e faço uma pontezinha aqui ó do negativo lá no contato do relé aqui ó porque o relé já vai pegar fechar com o negativo e acionar o nosso bote aqui ó simplesmente nesse estilo aqui mas eu posso fazer essa opção aqui também ó posso fazer assim ó viu ó alimentar o nosso receptor com uma fonte separada viu ó se eu alimentar o receptor com a fonte separada óbvio que eu não vou pegar o negativo lá da fonte pra dar o contato do bote eu tenho que passar os dois fios lá como tá representado aqui ó como tá representado no nosso esquema aqui ó peraí aí ó acho que ficou maior assim pra gente ver aqui o exemplo aqui ó viu ó como tá representado aqui no esquema aqui ó então vamos ver aqui ó todas as centrais de comando de portão eletrônico vão conter essas conexões que conexões são essas? bote botoeira e 12 volts saída 12 volts toda central vai ter isso aí algumas centrais aí talvez não tenha 12 volts mas você pode alimentar separado lá se precisar de alimentar alguma coisa ó vamos continuar aqui na nossa postilha aqui ó todas tanto das mais básicas até as mais avançadas ó como vimos que há 3 modelos de padrões a gente viu lá atrás 3 modelos aí padrões de central as mais simplesinhas aquelas bem simplesinhas viu as intermediárias que vão ter mais recursos aí vai ter rampa parada suave partida suave embreagem geralmente as mais simplesinhas não vai ter rampa mas todas elas tem botoeira todas elas tem fechamento automático todas elas tem também a entrada para fotocélula todas as simples as intermediárias eu vou ter mais recursos eu tenho essa avançada que eu já consigo controlar a velocidade só da abertura velocidade só do fechamento velocidade da rampa torque então temos muitas opções ó o o o Obrigado.